O que eu falei, ia escorregar, mas com a pérdia O que é onde eu fiz, cara, eu mando o ovo Estou fazendo a filha Salve família, e aí mano, como é que você está? Doado Bom rapaziada, mano, começando mais um vídeo aqui Estamos com mais um novato, mano Vou apresentar ele já pra vocês Então, vou apresentar aí quem primeiro O Zé, né mano? E aí galera Apresenta os caras aí, Zé Esse é o que, ó, novato 1 Novato 1 E aí, novato 2 Salve galera, tranquilo? Tranquilo, tá na paz Aí rapaziada, isso aqui tá começando com nós hoje Ele já andou de trilha Ele já andou de trilha Falou uns 7 anos atrás, é isso? É, mais ou menos isso Pra começar com nós hoje, mano Já vai num bagulho hard Falou, mano, eu quero um bagulho pra me acabar com a vida É isso aí, bagulho hard Então é isso rapaziada, mano Vamos pra trilha, vamos levar o outro novato Tamo com dois novatos Acho que isso daqui não é mais novato Ele já passou o teste, Zé? Lá ainda, não veio hoje É hoje Passou hoje, já era? Passou hoje, já partiu pro brilho Fechou? Vou mostrar a moto do outro novato aqui agora Ele comprou essa semana, Dói? Ela é uma XTZ Essa daqui é o quadro da XTZ 125, né? Só que ela tá com motor da 200 Motor da estrada? Aí família Mano, a motinha tá filé, velho Tá bonita Ele já tá até com um farol aqui, ó De LED Que vai levar ele pra trilha noturna logo, logo Então é isso rapaziada Vamos pra trilha, mano Deus abençoe nosso rolê Tamo indo pra arras ali Numa trilhinha mais hard Vamos levar eles aí Qualquer coisa, né? Ajuda eles, tá ligado? Daquele jeito Então se inscreva no canal Deixa o like pra nós Mano, deixa o like, mano Vocês deixando o like Ajuda eu pra caralho lá no canal Filmeza? Então é isso, mano Me segue no Instagram Tudo aqui na descrição do vídeo Vem com nós Que o bagulão é louco Uau! Ô Zé! E esse capacete aí? Esse capacete aqui Ah, isso não é meio parado Segura agora, moleque Falei pra você comer bastante ovo Ah, passou Rapaziada, mano Aqui o bagulho é o seguinte Tem uma pedra, ó Tem que bater na pedra Pra pular lá em cima Olha lá o novato lá E o Zé vai vir, hein? Olha o Zé Rapaziada, o Zé, mano Ele tá desengatando a moto dele Ele tá batendo o pé no câmbio, eu acho Ai família, chegamos na trilha do sufoco O que você tem que falar dessa trilha aí, Zé? Aqui é onde eu fiz Choro e mando o ovo E aí, molecada Preparado? Pega a chora Ó, eu Quando eu entro na mata Eu não fico com o óculos Que eu acho que fica mais escuro Aí é do 6, beleza? Ô, cuidado, mano Que tá liso, hein? Tá liso pra caralho, velho Ô, louco, Zé Tá liso, hein, mano? Caralho, viado Nossa senhora O Zé, eu perdi o controle, viado Vou levar você junto Caralho, mano Família, eu vou deixar os novatos apodar eu Pra mim filmando eles O Zé vai puxar a trilha ali Que ele já É mais experiente Nossa, mano As raízes, tá? Nossa, a molecada vai sofrer aqui, velho Tá aí mesmo Vem reto Senão ela vai escorregar Boa, garoto Boa Tá liso, família Onde eu não fui trazer esses moleques? Uma vez Boa Olha, família Ele não pode bater na raiz Não bate na raiz Bate um pouquinho mais no canto É, se você bater na raiz A raiz vai jogar você pra lá Bate aqui Que não tem mais terra Aqui, ó Boa Foi o que eu falei Se você bater na raiz A raiz vai jogar você pra lá Foi o que eu falei Que ia escorregar Machucou a perna? Eu vou levantar Que você tira a perna Vai Eu também já Eu falei pra ele Joga bem no canto Primeiro, pombinho O que você achou? Mais ou menos O que é esse aí, Zé? Ah, mulher Vai, Gajú É grau? Vai, rapaziada Viu os comentários aí, ó Vocês mesmo falaram pra mim Cadê a espuminha do Guidão? Olha a espuminha aí, cachorro Dá uma molhada Já coloquei os adesivos do Viola Arsinha, mano Que é o escapamentinho, ó Escapamentinho tá merrando, hein? O escapamentinho vai lá pro cima, mano O bagulho bem é gostoso demais, mano Não choveu muito não, ó Não tá molhada Ela tá cheio de água aqui, ó Ó o Zé Ó o Zé Ah, Zé Aê, garoto Ó o Zé Aê, tá bom Tá bom Tá ótimo Presta atenção bem no que o Zé vai fazer Pra vocês fazerem igual, tá bom? Mas tem que fazer igual Igual Vai lá, Zé Mostra pra eles Ah, tá solado Boa Vai, continua De uma vez De uma vez De uma vez Ui Parou, parou Ó, o trio De uma vez Bota a mão um pouco Bota mais Mais Bota mais Agora acelera de uma vez Vai, que ela vai pular Como você é burro Aê Aê, tá Porra O louco Viado Onde você tá aprendendo isso? Tá ficando bom, hein Agora isso aqui Como que é a primeira dele Eu falei que era hard O que você tá achando? O que eu tô fazendo aqui, velho É da hora É da hora Mais cansa, né, mano É experiência, família Bom, novatos Isso daqui É um tronco E se vocês, mano Não terem a possibilidade De dar um grauzinho Vocês não vão pular E aí, sabe dar um grau? Não Ô, Zé O que você indica pros moleques Passarem esse tronco aí? Fecha o olho e acelera É E aí, o que você achou? Olhando assim não é moleza, viado? Olhando é tranquilo O que eu falo, mano? Olhando é uma coisa Agora você passar é outra Tem que passar o meio do motor Passar o meio do motor Fala um pouquinho de novo Isso aí mesmo Fala, galera Vamos lá Tuma meio Tuma meio Vai, novato Vai, novato Calma 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 Vai, vai Vai, vai Aí, ó É quase isso, viado Se tivesse ido mal um pouquinho Ela tinha pulado sozinha, viado Segunda tentativa Novato mais velho Agora ele falou que vai de uma vez Não pensa muito não Não pensa não O que você achou passando mais rápido? Bem mais fácil, não é? E aí, pegou a manha? Vamos pegar Não precisa nem empinar Ó, de uma vez, ó Aí, garoto Bom, rapaziada Eu e o Zé, né? Tá indo mais de boa Pra acompanhar os moleques ali Que é novo Pra esperar eles, entendeu? Explicando um pouquinho pra eles Como é que funciona a trilha Zé vai subir aqui agora, hein? Vai, Lacer Bota a molecada, Lacer Boa, garoto Burro Tá ótimo, tá ótimo Tá bom Gela a cabeça Aê, garoto Parou, parou Camila, aqui tem um lugarzinho raro Vê se os meninos Vão subir aqui Viu, viado? Pulou o bagulho, mano Louco Eu tô sem freio de trás, viado Tem que dar uma apertada Uma apertadinha aqui, velho Regulada Aê Tuma vez, tuma vez Tuma vez Vai ele, novato Novato, velho Encarou Encarou o morro O Zé tá lá em cima olhando Vai, deu a regulada no cabo Agora, acelerou Vai, vai, moleque Vai, caralho Vai, vai Bom Eu ia continuar o vídeo Mas já deu 10 11 minutos de vídeo Então, mano Eu tô parando por aqui, moleque Bom, família, mano Vi alguns comentários aí no YouTube Perguntando Moça, quem que edita seus vídeos Bom, como vocês estão vendo Eu mesmo edito meus vídeos Mano, é mó trampo no bagulho Cusão, sem maldade Mano, eu parei esse vídeo aí Porque é o seguinte, mano No próximo episódio Vai ter o batizado do novato É, mano Calma Vai ter a continuação desse vídeo Então, mano Deixa o like aí Ajuda a nós no like, mano Vocês estão esquecendo de deixar o like Se você deixar o like Eu tô vendo que vocês estão gostando do vídeo Agora, se não tiver muito like Pra mim, ninguém tá gostando, entendeu? É isso, família Tamo junto Até o próximo vídeo Vai ter a continuação e tá top, moleque Nossa, os moleques Tá meio rural, hein Então é isso, família Mano, tô com um pouquinho de gripe Cê é louco, velho A visão tá escorrendo Mas não é coronavírus Fica suave Então é isso Até o próximo vídeo Fica com Deus Tamo junto Tchau, moleque Fui Enfrenta com o Zé Fazendo favor Ah, é verdade, velho Vai lá, Zé Novato Partido de hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau